O que é que me demonstra na porta forrosa e estranhada? Há muito tempo ele ali estava esperando alguém Que me desse uma história e me dá uma poeta qualquer Esperança vem o homem que nasceu a sua vida Esperança vem, esperança vem O homem que nasceu a sua vida Esperança vem, esperança vem Se cresce o tempo e ela cresce o seu destino Se o amor da mulher Esperança vem, esperança vem, esperança vem Vem chegando, pois o silêncio vem, esperança vem, esperança vem E o silêncio vem, esperança vem, esperança vem Não me responda, não me responda Nem o silêncio vem, esperança vem, esperança vem, esperança vem, esperança vem E eu vou nem ome инthi sem gosto Sabe o que aconteceu Sabe o que aconteceu Nós vamos No ar, em cima Minha vez Eu vou te derrotar Eu vou abrer Vou te derrotar Eu vou me dar de jeito Eu vou te derrotar Eu vou a vez Eu selecio E aí Deus marcha a luz Enxergando dois sustentos Tuas vidas revestidas Te tornei o espalho E não o homem na porta do amor E não o homem na porta do amor Pequem tão desculpem Eu não tenho um burro na beca Mas eu tenho um burro na frente da festa do Eu não tenho um burro na porta do amor Só o que aconteceu Só o que aconteceu O maravilhoso é novo O continente, o poder de Deus Onde tem o dinheiro, o que vai viver O continente, o amor acontece O continente, o ser de poder O continente, o amor acontece O continente, o céu se arraba O continente, o poder de Deus O continente, o ser de poder O continente, o iphone de Deus O continente, o ser de poder O continente, o lanço攝 miracle Aqui vem o poder e o sangue Estarece em lugar Estarece em lugar Estarece em lugar Estarece a ter esse tempo Estarece em volta Estarece em lugar 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 Glória a Deus Aleluia